Olá, a terceira sessão do STJ decidiu que após a vigência da lei conhecida como pacote anticrime, não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a provocação do Ministério Público, da autoridade policial, do assistente ou do querelante, mesmo nas situações em que não é realizada a audiência de custódia. O entendimento foi fixado por maioria de votos ao conceder habeas corpus a um homem preso em flagrante sob acusação de tráfico de drogas. E a terceira turma julgou o processo movido pelo fotógrafo Ivan Klingem, que questionou modificações não autorizadas de fotos tiradas por ele para ilustrar originalmente o LP do sambista Noca da Portela. O fotógrafo pediu a reparação por supostos danos causados pelo uso indevido da obra. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que os direitos morais do autor são imprescritíveis e dotados de validade eterna. Mas a gravadora Sony Music Brasil recorreu ao STJ. Para o colegiado, os direitos morais do autor são de fato imprescritíveis. No entanto, a indenização por danos morais decorrentes da violação daqueles direitos está sujeita ao prazo de prescrição de três anos previsto no Código Civil. E a sexta turma concedeu abescorpos em favor de um réu que havia sido mandado a júri popular por provas produzidas somente durante o inquérito policial. O relator do caso, o ministro Sebastião Rei Júnior, entendeu que a sentença de pronúncia com base apenas em provas do inquérito é ilegítima, pois se iguala à decisão de recebimento da denúncia. Além de despronunciar o réu, o colegiado revogou a prisão preventiva. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!